As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Começamos agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos fazer análise da segunda parte do texto Dias Santificados, do livro A Mensagem do Amor Imortal do Espírito Amélia Rodrigues, numa psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então iniciar a nossa análise de hoje. Jesus conhecia o ser humano em profundidade, no âmago da sua essência, e por essa razão não se afligia, não se empunha, não se inquietava. A revolução chegara a Jerusalém e os combates travavam-se solestes às ocultas e às claras. Dividiram-se os grupos e os interesses em jogo definiam os rumos. A mesquinhez que se apega aos valores mortos das paixões materiais urde e executa planos que se caracterizam pela sordidez. O farisaísmo cínico, o sacerdócio hostil, o convencionalismo hipócrita, uniram-se para combater o mensageiro da verdade, para submeter a luz às suas odientas sombras. Como a claridade jamais teme, Jesus alcançara a cidade que matava os profetas e aniquilava os santos, onde também ele deveria morrer aureolado pela grandeza da sua púlcritude. Difícil era enfrentá-lo, suportar o seu olhar tranquilo e penetrante, manter a pusilanimidade. No entanto, acostumados à farsa, eles o desafiavam, mediante processos manhosos e interrogações maliciosas, dúbias. O mestre conhecia-os mais do que eles a si próprios. Que interessante a forma como Amélia Rodrigues nos fala da maneira como Jesus conduziu o seu messianato naquela época. Era como uma pomba caminhando entre serpentes. Mas a pureza de Jesus, a sua enorme força moral, intimidava aquele povo. Aqueles poderosos que estavam tão acostumados com a mentira, com a falsidade, com a hipocrisia. E que tentavam de diversas maneiras enredar Jesus em suas tramas. Mas o mestre os conhecia muito bem. E nunca se deixava enganar por eles. E nesse meio tão hostil, Jesus conseguiu, apesar de todas as dificuldades, conseguiu deixar a sua mensagem. Essa mensagem imorredora, que acabou dividindo o mundo entre duas partes, entre antes e depois do período que esteve entre nós. E que hoje, como antes, serve de base para toda a nossa vida, para todo o nosso caminhar nessa estrada evolutiva. Na continuação desse texto de Amélia Rodrigues, A Mensagem do Amor Imortal, a poetisa do Evangelho nos começa agora, nessa parte, a falar sobre essa mensagem imorredora, Silva, do Cristo, como você mesmo acabou de nos comentar, e que ficou para sempre, para todos nós, como nós mesmo a conhecemos nos dias atuais. O fato é que nós temos que entender que Jesus, como nos explicam os benfeitores espirituais, lá naquela questão número 625 de Livro dos Espíritos, que é, na realidade, o Espírito mais perfeito, que já esteve aqui entre nós. E ele nos serve como guia e modelo. É o nosso governador espiritual. Há também uma informação do Espírito humano, no livro A Caminho da Luz, que nos informa que Jesus, quando o nosso planeta foi criado, ele já era um preposto do Criador. Ou seja, se a nossa Terra tem 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um Espírito Crístico desde então. O fato é que ele já sabia e já nos conhecia, como nos relata a poetisa do Evangelho, a cada um de nós, já nos conhece, e conhecia aqueles que ele encontrou naquele momento, quando aqui ele esteve entre nós. O fato é que, normalmente, nós nos questionamos e perguntamos se aquele era o momento exato para Jesus vir à Terra pregar a sua mensagem, essa mensagem da boa nova, da boa notícia, desse Evangelho de luz e de amor. Com certeza, muitos de nós já se fez esse questionamento. E todas as informações que nós temos dentro dos benfeitores espirituais, através das obras complementares da codificação, nos dizem que sim. Aquele era o momento perfeito para que essa mensagem, ela, de uma certa forma, sedimentasse dentro dos corações das pessoas. E vejam aqui, a gente observando os fatos, não do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista religioso, todas as nações, as civilizações, receberam prepostos de Jesus que vieram, primeiramente, trazer uma personalidade um pouco mais compreensível de Deus, do Criador. Trazendo daquela adoração politeísta para, de uma certa forma, uma adoração monoteísta, como nos exemplificou o povo judeu. E esta concepção do Criador foi, de uma certa forma, referência para que o Mestre Celeste pudesse chegar naquele momento e a sua mensagem, ela, perdurasse por todo esse tempo. Tanto é que ele jamais escreveu algo, mas a mensagem, ela está mais viva e mais pulsante do que nunca nos corações da humanidade. Vamos, então, continuar a análise do nosso texto de hoje. Era um sábado e a tradição considerava-o sagrado, totalmente dedicado ao repouso, em homenagem a Deus que jamais repousara. Os outros não seriam dias consagrados ao amor, ao dever, ao progresso espiritual, mas somente ao trabalho, às cargas de preocupação e de labor exaustiva. Entrando na residência de um fariseu destacado e conhecendo-lhe a dubiedade de caráter sob a curiosidade geral e a acurada observação dos seus inimigos, não demonstrando nenhum receio, pelo contrário, afirmando a sua coragem, o Mestre Amado, que tinha diante de si um hidrópico, interrogou os legistas e os demais fariseus. É permitido ou não curar no sábado? Mas todos ficaram calados. Tomando então o homem pelas mãos, curou-o e mandou-o embora, desafiadoramente. Depois disse-lhes, qual dentre vós, que se o seu filho ou seu jumento cair num poço, não o tirará logo, ainda que seja em dia de sábado? E a isto não puderam replicar. É muito fácil estabelecer-se no calendário das ações um dia para a ociosidade dourada, disfarçada de atividades religiosas, no bojo de um universo em incessantes e contínuas transformações. A astúcia humana sem limite programa comportamentos esdrúxulos que lhe facilitem a inutilidade, disfarçando-a de cumpridores de outros deveres, como se apenas o sábado fosse a Deus consagrado, em detrimento de todos os demais dias estabelecidos para o crescimento espiritual e moral da criatura humana. Nesse pequeno trecho do texto de Amélia de Rodrigues, nós podemos observar grandes ensinamentos. Fala-se do sábado, um dia que no decálogo de Moisés deveria ser consagrado ao louvor a Deus. Na verdade, ao assinalar o sábado como dia de repouso, Deus estava em sua infinita misericórdia auxiliando aos escravos e aos animais que eram forçados por seus senhores a trabalharem sem descanso. Dessa forma, eles teriam menos um dia na semana para repousar e refazer as suas forças. Porém, os judeus haviam interpretado isso a seu bel prazer e colocavam agora o sábado como um dia que não se podia fazer absolutamente nada sob a pena de estar incorrendo em algo totalmente condenável. Mas Jesus vem e diz que o sábado havia sido feito para o homem e não que o homem havia sido feito para o sábado e começa esse ensinamento questionando se era permitido fazer o bem, se era permitido curar no sábado e eles não sabem o que responder. Jesus, então, no templo diante de um homem que tinha a mão atrofiada cura esse homem e faz outras curas no templo provando e desafiando aqueles doutores da lei provando que efetivamente não se devia consagrar a um dia maior importância do que a importância que se deve dar à prática do bem. Jesus trazia ali uma enorme mensagem de que a caridade o amor ao próximo deveria estar acima de qualquer outra atitude exterior de louvor ao pai. Inclusive, ele coloca uma questão pergunta aqueles doutores da lei tão firmes no propósito de não fazer absolutamente nada o que eles fariam se um seu filho ou um de seus jumentos caísse num poço se eles o deixariam ali até que passasse o dia de sábado sem buscar socorrê-lo e eles também não têm resposta. Jesus conhecia muito bem a astúcia a maledicência a maldade que ia no coração daqueles homens e buscava de todas as formas modificá-los através de seus ensinamentos puramente evados de amor. Jesus combateu com veemência a questão do culto exterior o culto externo o que na verdade aquelas autoridades aqueles donos do poder aqueles que se diziam detentores da palavra do senhor faziam as suas interpretações mas exatamente por isso que o mestre amado fez grandes adversários ou seja desafetos em relação às suas colocações porque eram verdadeiros na realidade situações onde que ele deixava aquelas pessoas sem saber o que dizer sem verdadeiramente colocar as suas verdades entre aspas porque ele sabia que aquilo de fato não era o correto e quando nós temos no capítulo 1 do evangelho segundo o espiritismo que tem o título não vim destruir a lei e Jesus ressalta que muito pelo contrário ele veio sim dar cumprimento Jesus vinha de uma certa forma aparar as arestas fazer as colocações certas desse entendimento da autoridade do pai de Deus nosso pai misericordioso naquele entendimento em que os homens tinham que Deus era vingativo punitivo esse Deus antigo do velho testamento Jesus de fato vinha desfazer essas colocações mostrando que o pai é pai e como o pai ama todos os seus filhos e quando a gente observa que dentro desse cristianismo que foi criado não foi uma religião criada por Jesus o mestre celeste não criou religião alguma isso foram condições do homem ele nos informava verdadeiramente que nós devemos amar a Deus com todas as nossas forças com todos os nossos entendimentos e essa adoração ela não se faz apenas detidamente dentro de um templo de pedra e nem simplesmente fazendo as colocações de que aquelas que eles entendiam como ele mesmo bem explicou e você também Silvia que o homem não foi feito para o sábado mas sim o sábado foi feito para o homem o que nós todos devemos entender é que para o o criador Jesus é preposto da divindade todos os dias são importantes e devem ser de uma certa forma dados como referentes na sua importância para nós amarmos a Deus e não apenas num único dia é como se eles dissessem que sábado era mais importante que os demais não é isso que o Pai Celestial sempre nos pede e sempre nos observou mas Jesus veio esclarecer isso e nesse entendimento do cristianismo que nós temos naquela hoje ainda essas várias vertentes e não era diferente para aquele judaísmo do passado que ainda existem essas vertentes ou seja cada grupo dá o seu entendimento da lei daquilo que acha que é melhor e muitos desses grupos do judaísmo e mesmo do cristianismo ainda faziam e fazem as colocações no sentido exterior e Jesus dizia que não Jesus afirmava e sempre exemplificou que nós devemos amar a Deus em todos os lugares em todos os momentos mas em espírito e em verdade e de fato com certeza se nós colocarmos o nosso coração para o amor ao Pai Celestial com certeza não vai importar o dia que nós passamos em nenhum momento mas sim que seja feito com todo o nosso amor você está ouvindo o programa Jesus sempre hoje estamos analisando a segunda parte do texto dias santificados do livro a mensagem do amor imortal ditado pelo espírito de Amélia Rodrigues Adivaldo Pereira Franco vamos então concluir a nossa análise de hoje Jesus que não respeitava convenções por conhecer-lhes o despropósito e a vacuidade especialmente elegeu o sábado para curar para movimentar-se demonstrando que o importante são as ações do bem e não as convenções estúpidas da insensatez humana afinal é mais fácil repousar no sábado do que sarar moléstias curar desaires morais libertar das obsessões cruéis seja em qual dia for a revolução que se iniciar entre as massas sofridoras agora alcançava os grupos selecionados pela riqueza pelo poder pela situação política para sacudir as suas estruturas colocadas sobre areia movediça portanto faces de desmoronamento não podendo impedir o idealismo do Messias nem silenciar a proposta libertadora os anões morais resolveram por intimidá-lo e não conseguindo tomaram a decisão de matá-lo como se em toda revolução a morte não se encontrasse presente confraternizando com a vida era portanto um sábado mas nem por isso o amor deixou de produzir bênçãos Amélia Rodrigues nos relata ao final desse texto como Jesus foi absolutamente corajoso ao desafiar aqueles poderosos doutores da lei fazendo curas dentro do templo em dia de sábado quando supostamente não se poderia fazer absolutamente nada Jesus aproveita o sábado para realizar curas para fazer o bem provando dessa maneira que o bem a caridade o amor ao próximo estava acima de qualquer convenção do homem que não era a ociosidade aquilo a que eles deveriam se dedicar para louvar a Deus mas sim a prática do bem porque é fazendo a prática do bem fazendo a caridade ajudando aos nossos semelhantes que nós melhor agradamos a Deus os fariseus no entanto queriam calar Jesus queriam intimidá-lo mas não conseguiram dessa forma então resolveram por matá-lo e dessa forma tentar eliminar a sua mensagem mas eles efetivamente estavam enganados porque Jesus veio para trazer uma mensagem que ficaria para todo o sempre entre nós porque a sua mensagem era a mensagem do amor imortal ao longo do tempo o evangelho de Jesus tem sido interpretado sob diversos pontos de vista alguns o interpretam de forma literal outros de forma simbólica ou ainda espiritual o mais importante que nós devemos entender segundo nos afirmou Jesus com os seus exemplos de servir ao próximo de amor e de respeito a todos aqueles que o buscavam é que nós devemos vivenciar a sua mensagem e essa sua mensagem é a mensagem do Pai Celestial para todos nós devemos retirar dos nossos corações dos nossos pensamentos aquelas situações de uma certa forma muito materialistas muito agarradas às questões aqui da terra Jesus é para todos nós a referência desse reino de Deus reino dos céus que ele veio aqui nos afirmar que todos nós temos possibilidades de alcançar e que o convite está feito e ele nos diz que o Pai nos espera com seus braços abertos ainda não conseguimos de uma certa forma interpretar essa mensagem para que nós deixemos as nossas situações mais frívolas as situações efêmeras que vivenciamos aqui na terra pois que ainda nos agarramos a ela aqui muitos muitos de nós nos apegamos aquilo que conquistamos aqui ou seja ainda duvidamos que nós aqui não ficaremos e apesar de nós já temos conhecimento de que estamos de retorno a nossa verdadeira pátria ainda colocamos em xeque buscando de uma certa forma um pouco atribulados as questões espirituais como se nós duvidássemos ainda que de fato não levaremos aquilo que aqui acumulamos e Jesus ele é o exemplo maior para isso pois que nos diz que esperaria a cada um de nós até a consumação do tempo e não nos abandonaria o que que nos serve realmente de grande consolo o fato ainda que todos nós ao nos desvencilharmos de toda essa materialidade que ainda estamos imersos nela somente é através do conceito do entendimento do que nós somos e o que reserva o nosso futuro através dessa mensagem que Jesus veio ratificar de Deus nosso Pai é que nós poderemos entender que nós seremos muito mais felizes para onde nós estamos caminhando a pátria espiritual e Jesus além disso vem nos colocar a forma o exemplo de que nós devemos fazer para que isso ocorra amar ao próximo trabalhar a caridade vivenciar a mensagem do nosso Deus de uma certa forma todos os momentos então cabe aqui no final desse texto as reflexões para que nós possamos buscarmos cada vez mais nos espiritualizarmos através desses exemplos do nosso irmão maior que é ele o nosso divino pastor e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo youtube e pelo facebook na página programa Jesus sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o whatsapp da rádio rio de janeiro que é o 21 9848 67 633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus Jesus sempre a rádio rio de janeiro apresentou o programa Jesus sempre a rio de janeiro